É isso aí, bom dia galera, bom dia a todos os inscritos no canal aí, Valdo Araújo no YouTube Estamos indo no Amigão, dar um rolezinho aí, de domingo aí Aliás, é Amigão não, é Pastel de Fubá, que é aqui perto mesmo, situado próximo à cidade de Perdões, Minas Gerais Vamos usar aquele rolê sozinho hoje, porque a galera foi tudo ontem pra Três Corações E eu não pude estar indo, porque estava trabalhando O tempo está muito seco Bem provável que tenha muitas queimadas aí Amigão 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 Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos diminuir aqui por causa de radares. Muitas marcas de frenagem aqui. É provável que passaram lotado aqui ao chegar no radar e freio em cima da hora. É um grande perigo. Vamos lá. 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 Como podem ver O tempo está muito seco Estamos Saindo do inverno Quase chegando o verão Esperamos aí que Que venham as chuvas aí pra Tá melhorando esse clima aí Esse tempo está muito seco Muitas queimadas nas beiras dos rodovias Vamos lá Galera voltando aí Bem provável que seria voltando do Amigão Fica situado depois do Pedágio aí indo pra Três Corações Mas como que eu faço pra chegar lá? Você vai no sentido São Paulo Após o pedágio você vai Contornar no sentido BH Vai ficar do lado direito A poucos quilômetros Muito pedágio Muito pedágio E aí E aí E aí É isso aí galera, estamos pegando aqui a Fernão Dias Sentiu do BH E a poucos quilômetros aqui, chegaremos ao nosso destino aí, Parcel de Fubá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL